Olá meu Elisnático, já começa o vídeo com cara de fantasma, tá? Mas me desculpem, eu acabei ocupando a base do tom errado na minha pele, tô passando fantasma no vídeo! Olha a cor do meu pescoço, olha a cor da minha cara! Mas a bagata vai ficar assim mesmo, tá? Coisa! E o vídeo de hoje eu mostrando pra vocês essa make que eu fiz, tá? Esse olho, tá bom? Pra vocês! E quatro batons pra uma maquiagem, então segue aí o tutorial, tá bom? Eu fazendo meus olhos pra vocês, tá? E em seguida eu vou mostrar os quatro batons que eu mais uso e que eu mais gosto Que são BBB, bom, bonito e barato e todos mate pra vocês, tá bom? Então é isso aí, que vem o tutorial de make! Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva. O primeiro batom que eu vou testar é esse daqui que eu fiz um resenha no blog pra eles porque eu tava sem internet. Então eu acabo vendo resenha pro blog. Que é da Bela Fame. O Buva. É esse aqui. Então vamos testar essa lindeza. Esse aqui é o número 5, tá? E esses 4 batonzinhos que eu vou mostrar a vocês me custaram 6 reais. 5 da Bela Fame não. Vamos lá. O que vocês acharam? Esse batom. Gente, eu amei esse batom. Esse batom é lindo. Ele tem um gostinho. Até o gostinho dele é de uva. O cheirinho é de uva. Sabe? Lindo, lindo, lindo. E super baratinho, tá? Esse aqui é o número 5 da Bela Fame. Então vamos pro próximo batom. E o próximo batom. Ah, já demaquilante. É esse aqui da Fenza, tá bom? Esse é o Fúcsia, tá? Fenza, que também me custou 5,99, tá bom? E aí, gostaram? Esse aqui é o Fenza, tá? O Fúcsia. Tá bom? E são batons BBBs pra vocês. Então vamos passar pro próximo batom. O próximo batom é o Nude, tá? Também da Fenza. Que eu comprei por 6 reais. 5,99. Tá? Ele é o Nude. Júlia que eu comprei, pensando que é o da Ken. Porque o da Ken, eu também gosto do da Ken, tá bom? Esse aqui. Pra vocês. E vamos para o próximo batom. E vamos para o nosso último batom. Que é esse aqui. O Chocolate da Bela Fêmea. Tá bom? Esse é o número 9, tá? Que também me custou... 5,99. 10 reais. Vamos lá passar o Chocolate. Bom, então meus amores. Esse é o Chocolate da Bela Fêmea, tá bom? Então, esse aqui foram meus 4 batons em uma maquiagem pra vocês. São os batons que eu mais uso e mais gosto. Espero que eu tenham gostado da resenha. E até o próximo vídeo. Um beijo pra quem me pediu beijo. Tá bom? E um beijo no ombro pros meus fãs que me amam e que me criticam. A todo o tempo. Então é isso aí. Um beijo cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, tchau. Have you ever felt? Are you listening? Are you listening?